Nós fazemos parte do grupo Despertar, é um grupo de amigos, onde todos os meses a gente se reúne para fazer uma ação social. Escolhemos o frasqueirão para fazer essa nossa ação, agora com as crianças. A escolha do ABC surgiu através do contato de Júnior, que faz a diretoria social daqui, e ele me recebeu bastante bem. Existe dentro do clube essa ideia de receber esses projetos, que causou de ter essa parceria do Despertar com o ABC. E hoje a gente vai trazer as crianças do União Esperança, que sempre tiveram esse sonho por nunca terem assistido a um jogo de futebol no estádio, para assistir a um jogo do ABC. Espero que o resultado seja positivo. Os torcedores ABCdistas, aqui é a casa dos torcedores ABCdistas, as famílias, jovens e mulheres, meninos e meninas, as torcidas ABCdistas, Movimento 90, Família Reggae, Camisas 2, ABC Mania, sejam todos bem-vindos. O que é isso? Bora, bora! Bora, bora! Ai, muito chato! Não, ele pegou, não! Pegou assim, pegou aqui, ó! Tá com boa já, velho! Chega com boa, assim! Nossa, meu Deus! Três, tá acabando, velho! Vamo, 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 ganhando! Bora! Caracelo! Bora, bora! Vamo, 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 vamo! Vamo, 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 vamo! Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Uma nova competição começando hoje! Nada melhor do que a gente começar aqui, sem! Aquele rançozinho, aquela tristeza que ainda está no coração da gente. da última vez que entramos em casa a gente tem que conversar a cara da hora e falar até hoje bom jogo a todos confiança confiança é a palavra de hoje independente do que vocês venham escutar confiança, confiem em vocês tá bom? Boa noite! Vamos acreditar Obrigado Vamos acreditar Vamos acreditar Obrigado, então é a nossa hora Vou pra dentro Beira a bola dos dois Obrigado Sem pressa Sem pressa Vamos lá, vamos lá Estou muito importante Vamos Era CRC, e hoje começa É o primeiro jogo já hoje Dentro de casa tem que ganhar esse jogo Vamos entrar e fazer um grande jogo Vai que é o belo do dois Maurício e Henrique Qual é o louco que a gente tem? A gente tem confiança A gente tem confiança que parece que está com a mão de nós E não esquece de volta Não esquece de volta Sabe como? A vitória A vitória é de ligados Com sabedoria Agora, hoje Igual os dois juntos Em uma rotação Que não tem caminho Não economize nesse momento A gente precisa dessa vitória Pra recuperar A confiança que todos Nós tínhamos uns nos outros Ainda temos Tanto que a gente tem Essa confiança que dá A gente tem confiança que dá A gente tem confiança Tá? Vamos lá E busquem algo Que a gente tem confiança Tá bom? Agora, agora, na Terra como o Céu Vou connosco Que a gente tem confiança Que a gente tem o pedido E não deixeis cair em tração Rai, 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 Amém E não a gente tem ninguna Trata do jogo Ali Jajajaja E não tem Morra Incante 1, 2, 3, 3 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.